Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Regente Luciano Conceição de Lima, corregente Ícaro Luan, Mo Ramon, coreógrafo Antônio Nansival, instrutor de linha de frente Antônio Nansival, instrutor de percussão Trabalho Coletivo. Número de componente, 25 é o número de linha de frente e corpo musical 50, total 75. Agradecimento! Agradecimento! Primeiramente, adeus aos nossos alunos por cada conquista, ao nosso prefeito, doutor Pitágoras e a nossa primeira-dama, Soraya. Ao secretário de Cultura, Jorge Diz, pelo apoio e confiança que vem dando ao grupo. Mensagem, o senhor é meu pastor e nada nos faltará. Agradecimento! O senhor é meu pastor e o senhor é meu pastor. O senhor é meu pastor! 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 Olha isso aí ó Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.